Olá, tudo bem? 1 Coríntios 10, verso 6 diz Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Este é o verso principal da lição que vamos conversar agora. Então, para você que já estudou, mas quer apimentar um pouco as informações, ou para você que não conseguiu pegar na lição ainda essa semana, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem Estúdio Comigo. O Antigo Testamento está repleto de simbolismos, sombras e rituais que, embora muitas vezes negligenciados pelos cristãos do século XXI, isso mesmo, você e eu, têm profundo sentido espiritual. As lições ensinadas nestes tipos são ricas em significado e, se entendidas de forma correta, aprimoram imensamente a nossa vida espiritual. Toda a história de Israel é um modelo de nossa caminhada cristã com Deus. Como os israelitas foram milagrosamente libertados da escravidão egípcia, atravessaram o mar vermelho, comeram maná no deserto e beberam da água da rocha em sua jornada. Nós também estamos em uma jornada espiritual. Providencialmente, Cristo nos livra da escravidão do pecado, nos conduz pelas águas do batismo, nos nutre com o maná de sua palavra e sacia a nossa sede atroz no deserto deste mundo por meio de sua própria vida. Deus instruiu Israel a construir um santuário lá no deserto para que pudesse habitar no meio deles. É o que diz Êxodo capítulo 25, verso 8. Esse santuário deveria ser construído de acordo com o modelo da realidade celestial. Isso está em Êxodo 25, verso 40. Em sua construção e serviços, tudo revela verdades eternas sobre o Cristo vivo. Jesus está representado em cada oferta. Todo o sacerdócio, cada artigo da mobília e cada serviço apontam para Cristo. O sistema de sacrifício, do derramamento do sangue, prefigura o sangue de Cristo. O objetivo da libertação de Israel e da jornada para longe do Egito era a chegada a Canaã, a Terra Prometida, proporcionaria ao povo um descanso glorioso. O descanso sabático prefigurava esse descanso maior em Cristo e foi um precursor do descanso que Deus planejou para seus filhos na Terra Prometida. Preste atenção. O apóstolo Paulo frequentemente se referia à experiência de Israel em sua jornada à Terra Prometida como exemplo para os crentes cristãos. Em 1 Coríntios 10, verso 11, ele declara Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Os exemplos do Antigo Testamento apresentam informações valiosas para a vida cristã. Visitemos o santuário mentalmente agora. Podemos observar um homem com um cordeiro se aproximar do altar e colocar sua mão sobre o animal. Levítico capítulo 4, verso 33, deixa claro o significado desse ato. Por a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. A imposição de sua mão sobre o cordeiro implicava confissão. E a confissão genuína é especificada. Levítico 5, verso 5, mostra isso ao descrever a oferta pela culpa. Quem for culpado numa dessas coisas confessará aquilo em que o pecou. Simbolicamente, o pecado era transferido da pessoa para o cordeiro. E ao final o cordeiro deveria morrer. E por que ele deveria morrer? O que o cordeirinho tinha feito de errado? Nada. Absolutamente nada. Mas esta é uma mensagem central do santuário. Quando confessamos os nossos pecados, eles são, de fato, transferidos para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem executa o sacrifício? O pecador arrependido que transferiu o seu pecado para o substituto. É ele. E matará o animal como oferta pelo pecado. No lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocaustos. Está em Levíticos, capítulo 4, verso 33. Observe as etapas envolvidas. No livro Grande Conflito, Ellen White descreve a cena da seguinte maneira. Preste atenção. Dia após dia, o pecador arrependido levava a sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava os seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. O animal era, então, morto. Está na página 418. O sacerdote, então, tirava o sangue do animal morto e o aspergia sobre o véu do lugar santo do santuário. Em alguns casos especiais, o sacerdote comia a carne e depois entrava no santuário. O pecado era transferido para o corpo do sacerdote que havia comido a carne. O povo, de maneira geral, não podia entrar no santuário. Quando os pecados de um indivíduo eram transferidos para o santuário, eles eram ocultados da vista humana. Ninguém podia vê-los. Esses pecados estavam cobertos pelo sangue de Cristo. Por isso, Davi exclama no Salmo 32, verso 1, Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A palavra bem-aventurado significa feliz, contente, realizado, em paz, em repouso. Quando vamos a Jesus e confessamos pecados específicos, nosso coração fica em paz. Nossos pecados são, de fato, transferidos para o santuário celestial. O salmista exclama com alegria quanto o Oriente está do Ocidente. Assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 12. Não carregamos mais o fardo, a culpa, a vergonha, a condenação do pecado, pois foram transferidos para o Cordeiro de Deus. Nosso sacerdote vivo os carrega até o santuário celestial. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa linda! Veja, no serviço típico do santuário, quando o pecador arrependido transferia seu pecado para o Cordeiro inocente, este se tornava portador do pecado. Assim, a respeito de Cristo, as escrituras afirmam que ele mesmo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Assim como o pecador arrependido levava um substituto que morreria em seu lugar, todo penitente pode ir ao Calvário e, olhando para o Filho de Deus crucificado, dizer, Ele me amou e se entregou por mim. Galatas 2. A graça de Cristo é imerecida. Jesus teve a morte agonizante e dolorosa que os pecadores perdidos terão e experimentou a plenitude da ira do Pai ou o juízo contra os pecados. Foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Morreu a morte que era nossa para que pudéssemos viver a vida que é dele. Usou a coroa de espinhos para que pudéssemos usar uma coroa de glória. Foi pregado na vertical em dor torturante sobre a cruz para que pudéssemos reinar em um trono com os redimidos de todas as eras, vestindo as vestes da realeza para sempre. Em nossa vergonha e culpa, Jesus não nos rejeitou. Ele estendeu a mão com amor para nos aceitar. O cordeiro sacrifical representa o corpo quebrado, machucado, maltratado, ensanguentado no nosso Salvador. Esse sacrifício fala de um amor tão maravilhoso, tão incrível, tão divino, que prefere levar sobre si a condenação, a culpa, a penalidade do pecado a ter um de seus filhos eternamente perdido. Galeno White explica o significado da cruz ao dizer a iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. Está no livro Desejar a Todas as Nações, na página 753. Essa é a história da graça. Essa é a história do amor imensurável de um Salvador. Sabe, o verdadeiro descanso sabático é o descanso da graça nos braços amorosos daquele que nos criou, nos redimiu e que em breve voltará para nos levar para o descanso eterno. Você se lembra daquela frase singular em Gênesis 2, 3? Nele, no sábado, descansou de toda obra que como Criador tinha feito. O sábado é o descanso de Deus. Ele descansou no sétimo dia com o reconhecimento divino de que sua obra estava concluída. O texto de Hebreus, capítulo 4, versos 9 e 10, compara o descanso de Deus com o final da semana da criação, quando Ele cessou suas obras com o nosso ato de cessar as obras humanas, entrando no descanso da salvação em Cristo. Hebreus explica da seguinte forma, Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. De acordo com as Escrituras, nosso descanso sabático é um ato de adoração suprema em que descansamos totalmente em Jesus para a nossa salvação. Ao comentar sobre Hebreus 4, verso 4, o comentário bíblico adventício, sétimo dia, faz esta importante declaração. Anota a placa aí. Assim como o propósito original de Deus para este mundo, ou seja, seu descanso, mantém-se inalterado também permanecer o sábado do sétimo dia, o memorial da criação. Portanto, a observância do sábado do sétimo dia testemunha da fé em Deus como Criador de todas as coisas, bem como da fé em seu poder de transformar a vida e preparar pessoas para aquele descanso eterno inicialmente planejado para os habitantes deste mundo. Isso está no volume 7, na página 451 a 419. Existe riqueza no conceito de descanso divino. O livro de Hebreus expande o conceito de maneira bastante dramática. Para o autor de Hebreus, o descanso divino envolve uma relação de fé com Jesus que leva o descanso naquele que nos criou, sabendo que ele nunca deixará nem nos desamparará. Também inclui descansar em sua obra consumada na cruz. Descansar em Cristo é confiar em sua graça, para a nossa salvação. Mas o restante de Hebreus capítulo 4 inclui muito mais. O objetivo de Cristo para Israel era levá-los para a terra prometida. Seu propósito não era eles vagarem pelo deserto quarenta anos. O coração deles sempre estaria inquieto até que chegassem em segurança à sua pátria. Quando a promessa da aliança fosse cumprida, eles encontrariam paz duradoura e descanso celestial. Sejam quais forem os desafios que enfrentemos nesta terra, o descanso que Cristo oferece não é temporário. O descanso sabático prenuncia o descanso eterno que Jesus deseja para nós na terra prometida do céu. Então, e somente então, nosso coração estará em paz permanente. Nosso descanso em Cristo hoje é uma prévia do dia glorioso em que estaremos em descanso com Ele na eternidade. Sabe, eu quero aplicar alguns pontos importantes nesse momento com você. A primeira coisa, o sábado é dia de convidarmos alguém para ajudarmos na libertação dele. Você já pensou em convidar um amigo para passar um sábado com você? Almoçar com você? Fazer um piquenique com você? Quem sabe? Sábado é dia de vivermos um dia sem luta, sem inquietação, sem tensão. Sabe, e abandonar o fardo do dia a dia. Eu sei que não é fácil de fazer, mas quem sabe seria o momento de nós nos concentrarmos nas coisas celestes, nos concentrarmos na presença de Deus, nos concentrarmos na palavra de Deus e em ajudar as pessoas. E você não precisa ir longe para isso. Você pode ir aí no seu vizinho, no familiar. Não tenha medo de enfrentar essas situações, porque Deus é contigo assim como foi com os israelitas. Então, tenha fé no Senhor Jesus. Experimente guardar esse dia. Experimente. Experimente e escreva aqui nos comentários qual foi a sua experiência em levar sua família para um lugar mais separado, um lugar mais verde, num lugar onde você possa conversar com sua esposa, brincar com seus filhos. Faça isso e escreva aqui nos comentários como é que foi, o que você achou. Porque o meu sincero desejo é que Deus abençoe você e que esse momento de estudo, esse pequeno momento de estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos cure e nos aceite e nos transforme. Posso orar com você? Então feche seus olhos. Grande Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pelo dia de sábado. Obrigado pela libertação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, cada família, quem sabe famílias aqui que não tem um dia onde conversam, se falam, onde brincam um com o outro. Um dia, Senhor, diferente, em meio a um bosque. Não sei, Senhor, o Senhor o sabe. Senhor Deus, cuida de cada filho Teu e ajuda-nos a ter o sábado como um dia de encontro com o Senhor que pode curar-nos e nos dar paz. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje encerramos por aqui. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto